Qual é a primeira coisa que você vê nessa foto? Se você viu a folha primeiro, provavelmente você é uma pessoa muito simpática e bem-humorada. Você tem aquele talento de fazer amigos com facilidade. Embora você possa parecer muito caloroso e muito educado, na realidade você raramente confia nos outros verdadeiramente. Porque você já foi ferida várias vezes. E quando você bota alguma coisa na cabeça, não tem quem tire. Agora, se você viu os lábios primeiro, então você tem uma personalidade sensível e emocional. Você reconhece o mal do mundo, mas sempre prefere ver o bem das pessoas, o melhor delas. E você sempre acaba cedendo, sabe? E o que você não suporta de jeito nenhum são pessoas falsas.